O incentivo ao uso de produtos locais e a oportunidade de agregar valor transformando estes produtos em fonte de renda teve um reforço para pelo menos 15 famílias da linha C70, zona rural do município de Ariquemes. Um curso de culinária com receita de doces e salgados foi levado através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR e o Sindicato Rural em parceria com a Prefeitura. Ministrar estes cursos de treinamento para o homem do campo, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, para que ele agregue valores aos seus produtos e possa aumentar a sua renda. O sindicato, através do SENAR, está devolvendo ao homem do campo aquilo que ele deu, aquilo que ele dá, aquilo que ele continua dando ao cidadão, ao município, ao estado. Então, isso não é mais do que uma obrigação, é um dever do sindicato e do SENAR devolver ao homem do campo esse treinamento, essa formação para que ele possa melhorar de vida, produzir melhor, com melhor qualidade. Através deste curso, eles vão estar aumentando a sua renda familiar. Além da diversificação, que vai estar abrindo um novo horizonte para essas mulheres, para esses cidadãos que estão fazendo este curso, irá ajudar muito, assim, na contribuição e no aumento da renda familiar, da agricultura familiar, que é o qual faz fomentar a nossa economia local. O grupo se especializou na produção de bolos, biscoitos, tortas, coxinhas, mini pizzas e doces em geral. O objetivo é incentivar o uso dos produtos locais, agregando valor e ainda transformá-los em fonte de renda. É um excelente curso, tudo aquilo que é vendido hoje, comercializado, nas melhores padarias, confeitarias da cidade, esse curso foi oferecido hoje aqui. Então, o SENAR, ele traz os melhores instrutores que tem aí de Rondônia, do Brasil, o SENAR tem esses instrutores. Então, hoje aqui foi um curso de excelência, um curso de qualidade, que elas tiveram a oportunidade de aprender hoje e fabricar. E elas já estão, essas pessoas estão aptas a estar fabricando e também comercializando todas essas delícias que estão vendo aqui hoje. O curso teve duração de 32 horas e foi realizado na Escola Polo Henrique Dias. De acordo com a instrutora do curso, Rosane Lassen, o aprendizado é, na verdade, uma oportunidade para as famílias estarem utilizando esse conhecimento na rotina do dia a dia. Foi uma semana muito produtiva com a participação de todos. Me receberam muito bem, que é muito importante também para a gente desenvolver um bom trabalho. O SENAR precisa muito trabalhar com agricultores para ele desenvolver atividades gerando renda. E esse curso de doce salgado faz com que isso aconteça. Então, se ele não fizer para vender, mas ele fizer para consumir, ele já vai estar deixando de comprar. Então, esse é o maior objetivo do SENAR, que o produtor rural permaneça na área rural e gere renda com os custos que o SENAR oferece. Marilene, que é agricultora, gosta muito de cozinhar. E quando ficou sabendo do curso, viu que era a chance de aprimorar suas habilidades na cozinha. Olha, eu achei muito bom, sabe? Muito proveitoso. Muito mesmo. Nossa, achei maravilhoso. Já seu João foi o único homem entre 14 mulheres a participar do curso de culinária. Ele conta que no início ficou com um pouco de receio, mas que conseguiu se sair bem durante o processo de aprendizagem. Na verdade, pela questão de eu ser o único homem, eu achei no começo, no início, uma dificuldade muito grande. Quando eu cheguei, que eu me vi sozinho no meio de 14 mulheres, eu esperava que tivesse mais homens, né? Eu falei, misericórdia, agora não tem mais jeito. Agora é eu e eu mesmo. Aí eu enfrentei o desafio, né? Graças a Deus eu tive uma boa aceitação pelas mulheres no meio delas, né? Me trataram muito bem. Também a gente sabe as formas de lidar com as pessoas, ter um certo respeito, né? E sair bem no meio delas. Precurei ganhar o carinho delas comigo, né? E conseguir. E aí eu consegui me sair bem. Não foi fácil, porque eu esperava que teria mais homens para ajudar. Mas o que eu tenho a dizer é que para mim foi bom demais. Uma coisa para mim que eu não esperava. Eu aprendi coisa que eu nunca imaginava que eu poderia aprender. Esse salgado aqui. Alguém tem questionado, mas você, um homem, aprender a fazer salgado, eu sempre gostei de aprender de tudo um pouquinho. Porque no futuro eu posso precisar de fazer um salgado. Ou quem sabe, futuramente eu possa até aplicar um curso desse. E da mesma forma que eu estive sozinho no meio de 14 mulheres, aprendendo, futuramente eu posso estar ensinando para 14 mulheres. Da mesma forma.